Na semana passada eu comentei com vocês que eu não tava mais tomando Coca-Cola, né? E realmente eu não tô tomando Coca-Cola, me deixaram um lanche aqui, aí me deixaram a Coca. Lembrei disso, eu quis trazer um vídeo pra vocês, né? E galera, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Coca-Cola, mas eu tô evitando a tomar. Até uma coisa que a Coca-Cola mudou bastante foi a tabela nutricional dela, né? Melhorou muito. Mesmo essa Coca que não é a zero, ela já não é mais tão agressiva. Se vocês forem ver, ó, a Coca tem 85 calorias somente. Então é bem pouco. Na relação de caloria, ela é bem baixo mesmo. Então eu poderia tomar aqui sem problema nenhum. Ela tem 10 mg aí de sódio, né? E eu poderia tomar aqui, não ia ter problema nenhum, porque no meu gasto calórico daria pra hoje eu tomar uma Coca-Cola, né? Ainda mais agora que eu tô voltando a jogar bastante tênis de mesa. É, então, às vezes dá até pra você se permitir comer algumas coisas a mais, né? Mas eu tô, quando é refrigerante assim, eu tô evitando refrigerante no geral, né? Mas quando é refrigerante assim, eu tô optando pra tomar refrigerante zero. Porque aí fica bem mais de boa. Eu sei que refrigerante não é uma coisa que deve tomar sempre, né? Mesmo o zero não é extremamente saudável. E fica até uma dica aí pra vocês, né? Eu sinto que conforme o peso vai baixando, galera, pra jogar ficar muito melhor. Você ficar muito mais solto na mesa. Você ganha mais agilidade. Eu ainda preciso baixar bastante o meu peso, né? Tô trabalhando pra isso. Mas essa questão do refrigerante é uma coisa muito importante, principalmente pra quem gosta muito, né? Pra quem curte. Na real, eu nunca ouvi alguém falar que não gosta da Coca-Cola, que acha o gosto ruim. Eu já vi as pessoas falarem que, ah, tanto faz. Tipo, consegue ficar sem tomar de boa. E tem gente que é viciada, né? Que toma, cara, uma ou duas garrafas dessas aqui por dia. Tem gente que, pessoal, é almoço e janta Coca-Cola, viu? Isso aí tem que tomar bastante cuidado. Vocês nunca podem substituir água por refrigerante. Independente de ser zero ou não. E, então, hoje em dia, eu já não tô mais tomando tanto o refrigerante, né? Tô tentando substituir pra tentar limpar ao máximo a dieta aí. Mas, mesmo assim, cara, eu cometo muito erro aí na dieta. É uma parada que é difícil, não é fácil. A galera que é realmente dedicada, assim, que pesa comida e leva tudo na ponta do lápis É, assim, uma galera muito diferenciada, né? Tá de parabéns aí. Se você faz isso com acompanhamento de um nutricionista aí e você consegue se manter dentro de uma rotina de alimentação Que é estipulado certinho, você deve tá na faixa do 0,1 aí da população. Porque é extremamente complicado você comer na hora certa e você comer os alimentos certos, né? Mas, é isso, eu não tô mais tomando Coca-Cola, né? Por nada não, é mais pela relação mesmo de limpar a dieta, né? E tentar ir baixando o peso. Tanto que essa daqui, ó, nem vou tomar, tá vendo? O copo tá limpo, ó. Nem vou tomar, né? Já foi rachado ali, mas eu nem vou tomar. Vou me manter com a dieta limpa. Poderia tomar porque 85 calorias é bem pouco. É bem pouca coisa. Cara, um prato normal aí, eu não vou saber falar de cabeça, né? Mas, tipo, um lanche, um lanche de hambúrguer e tal, de marca famosa aí, se eu não me engano, bate umas 600, 700 calorias. Se eu não me engano, põe aí nessa faixa. Então, assim, tomar uma garrafinha dessa daqui, ainda mais que tá pela metade ainda, não chega problema nenhum. Mas pra não facilitar, né? Se fosse zero, eu até tomaria essa garrafinha de 600ml aí. Mas como não é zero, então eu vou passar pra próxima pra fazer isso na dieta. Então, é por isso que eu não tô mais tomando refrigerante no geral, né? De vez em quando eu posso tomar, tá? Vocês podem me ver jogando aí e tal, e aí vocês podem me ver tomar refrigerante. Mas tô tentando ao máximo limpar minha dieta, por isso que eu não tô mais tomando tanto a Coca-Cola e outras coisas, né? Pra tentar ficar aí o mais limpo possível, beleza? Então é isso, deixa um like, se inscreva no canal 10 a 10, ativa o sininho, ficou uma curiosidade pra vocês aí.